E só me chamar e pedir. Por todos. É, né? Eu falei que fazia daí. Quer assistir minha live? Só pedir, ele me chamava e pedia. Garrafa, erva, gelo. Vamos ver se chama de rosca, hein? Você não tem moral, não, hein? Tem não, pô. Como você vai ser em outubes, assim? Será que o YouTube não tá deixando eu fazer live, não? Por que tá de marcação? Será que você já abriu e já fechou já duas? Se fosse só duas, abriu um monte já e fechei tentando arrumar. Mas aí pega o áudio de quem? Não é eu. Mas não é, Piax? Fimbala, hein, pãe? Não deixei pro telefone, não. Não deixei pro telefone, não. Obrigado. Tá, mano, já tá? Fimbala, eu matei um, quase matei dois. Falei o Pedro de Mazar, o Pedro continuou lá. Eu matei um milhado, Cássio lá. Não tava aparecendo não, doido. Parece o seu canal. Mas ele aparece aqui, doido. Qual o canal do seu canal? Jaxapelão? É, Jaxapelão. Quanto inscrito, quantos inscrito? Dois milhões. Olha lá, ó. Eita porra, menino. Tem que tirar o delay depois. Aí, tá parado ainda. Tá, mas tem que tirar o delay, tem delay. Eu não posso tirar o delay. O delay é o quê? É uma parte da squadra, um jogador? Não, e é que a delay é diferente, ó. É pro cara não pegar o C, pô. Tipo assim, telador, não tem? Mas os caras, os caras quando tá aí lá e falam que não tem delay? É, porque eles tiram o delay. Não tem delay não, porque eles tiram. Por que você tira o delay também? Depois eu vou mexer. Olha o Alphabrum lá na frente. A resolução aqui tá em 700 e pouco, pô. Mas tem que aumentar. Aí, a salve. O Pedrão já morreu. O Pedrão aí? Isso, já faz tempo, já. O Jacques já tá nesse da guarita. Agora que tá chegando ali, ó. Ah, não, não dá certo, menino. Não, mas então você acerte lá, pô. E depois... Não é daqui, não. É uma movidação do garoto? Eu vou ver se ele morreu duas vezes, Jacques. Um seu celular e um homem YouTube. Não é mesmo. Cadê o Vinícius? Ah, eu só matei a... É doido, é muito delay, pô. É, pô, por isso tem que tirar. Que honra, hein. Olha quem tá assistindo. Olha aí, dá pra olhar. Dá pra ver? Dá pra ver? Hã? Dá pra ver quem tá assistindo? Tá, ué. Pegar o celular e olha aí, tá aí. O Jacques tá em live, bonitão. Deixa o seu like, curte e não esqueça. Faz um donate de 300 conto, gente. Compartilha com o seu nome. Donate, faz um donate aí com o Jacques. Como faz aí pra pegar pra cara aí? Aí a gente deu webcam? É. Quer aparecer no YouTube? Tem como virar a câmera aqui e mostrar sua cara. Tá, tá, Jacques. Ah, tem um delayzinho, tá vendo? Um delayzinho? É, ué. Leve o tiro. Aparece aqui, leve o tiro. Percebi que eu levei o tiro. Olha. Ó, ó, vai ter jogado no Jacques. Ó, jogado no Jacques, leão. Ó. Eita, tira, tira, tira. Olha o pilão, leão. 50 mil que eu tenho pra cá. Olha o cara chegando aí, ó. Na época eu tinha arma de rústia, senão eu ia matar tudo. Ai, eu tô vendo aqui, ele já tava caindo no Jacques. Então, mãe, você tá que fumou o carpão, filho? Eu tô assistindo a vida. Exato, exato. Voltando o seu canal, rapaz. Ó, se inscreve aí, tá vendo? Já sou. Sou. Ó, um assistindo, ó. Só eu. Mas tira o delay, então. Hã? Tira o delay. Eu não sei como tira, não, maluco. Pesquisa. Pesquisa. Uma pessoa assistindo agora. Vai mostrar a minha tela aqui, ó. Tira, tira pra puta. Ó. Ó, um inscrito, quem me inscreveu? O Pedro. Você, Pedro? Eu nem treino no canal dele. E achei quando eu tava. Ó, o cara, velho. Acho que tu vai ver as metadas. O cara já foi lá, viu aquele carro, falou, me não, moleque é brabo. Eu que deu bem? Tava onde o celular? O celular já tá prestando. Agora tá que bom. Agora tá. Agora tá. O celular tá no meu colo? Não, não. Você queimou o celular do cara, velho? Olha aí o que você fez no celular do cara. É que eu tô sem o cabo do som. Olha lá quem tá correndo. Ué, perdeu o delay? Não. Perdeu não, ele tava pra trás, tá vendo? Ah, agora parece que tá vindo. Ah, tá. Que, que? Jaco São Souza. Mas é como tá o mundo do vídeo? Não, Jaco São Souza, ao vivo. Ao vivo. Transmissão. Não, é só colocar aqui, Jaco São Souza, ao vivo, que vai aparecer. Galerinha, tava se preparando pra ir pra Pro League. Vou fechar a live aqui, vou mudar lá. Fecha não, caralho. Vou fechar, doido, porque eu tenho que... Não, você não vai ser reconhecido, não. Então vai acabar agora. Ela tá levando bala. Ó, vou deixar você olhar aqui não, tá? Vê lá. Ó. Deixa o like, deixa o like. Faz um donate. Deixa o like, eu já escrevi. Faz um donate. Tá ao vivo? Não, eu tô. Agora tá ao vivo. Faz o donate. Deixa o like, comenta no canal. Caiu que nem bosta. Faz um donate de 200 contas aí, que tá tudo ok. Não, não sabe. Não, eu vou arrumar a live aí. Vou arrumar a live aqui, porque... Não, o fone livre, Gerson. Ah? O meu fone.